E aí galera da internet ligada na GAC no ar. Hoje aqui é Jody Games e Pop Rock com a banda Honra. Bom, eu vou ver quem dos meninos aqui vai vencer. E eu queria saber como assim vocês começaram a banda a partir de uma aula de matemática. A galera de música normalmente é ligada mais em humanas, assim, como que é isso? A gente nunca foi muito ligado em matemática. Nem humana? Um pouquinho só, mas o que aconteceu foi que a professora um dia deu um trabalho que a gente tinha que fazer uma música de matemática. Então música pra gente sempre foi mais fácil. Então acho que foi o nosso primeiro 10 em matemática. E foi assim que a gente se conheceu, né? E videogame, vocês sempre jogaram? Sempre, desde pequeno, né? Sempre 10 no videogame. E sem dúvida, a melhor matéria que eu já fiz na minha vida. Ele adora, né? É a matéria preferida dele. A gente sempre se junta às vezes pra jogar videogame. Fazer umas competições. Justo. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho do videoclipe de vocês. Vocês gravaram um videoclipe com uma bailarina. Conta pra mim como foi essa gravação. Ah, foi muito legal que foi a ideia do diretor, o Caco Milano. E ele deu a ideia de a gente fazer uma ideia de bailarina. A gente gostou da ideia e resolveu colocar. Teve uma audição pra escolher a bailarina e a gente adorou. Legal, nem me chamaram. Me chamaram. Eu sou bailarina. Mas eu sabia, você tinha que ter falado antes. Tinha que ter participado da audição. Toma aguada, toma aguada. Tinha que ter participado da audição lá. E que jogos vocês costumam jogar de videogame? Quais jogos vocês mais gostam? FIFA 5. É o Nanime, FIFA, então. Eu pego. FIFA, até na última viagem que a gente fez na van, tinha videogame. Então você imagina o que não foi aquilo, né? Loucura do começo ao fim. E quem é o melhor de vocês? Pedro joga desde pequeno. Vocês não deixaram ele jogar por isso, então é medo de perder. Sabe, a gente vai estar conversando e jogando. Imagina, então, o moleque joga muito e a gente está conversando e jogando. Então você imagina a lavada que a gente ia tomar. Ele está assistindo e ele não está nem me dando atenção. Imagina se ele estivesse jogando, né? Não, eu jogo muito. É um absurdo. Ele é super humilde. É verdade, os caras sabem, não dá graça, né? Não dá. Não tomei outro gol. Quase, quase. E agora a música de vocês está tocando nas rádios. Qual a sensação de ouvir a música de vocês na rádio, assim, pela primeira vez? É um sonho, né? Privilégio, né? Privilégio mesmo. E estavam juntos quando vocês ouviram? Eu não. Eu estava em casa, sozinho. Aí eu ouvi tocando, assim, também... Tem canais também do YouTube. Alguns canais do YouTube também rolando. Que pegou o nosso clipe, passou na internet. E também rolando em websites. Websites, rádio também, de alguns sites. Eu ouvi tocando. E a empresária falou, olha aí, está tocando. Eu fui na hora e ouvi, assim, uma rádio lá da Bahia. Eu falei, uou! A primeira vez que eu escutei, eu estava em um trânsito, indo... Não viajar, né? Não. Eu estava indo viajar no ano novo. Nossa, em um trânsito absurdo. De saco cheio, do nada, eu comecei a escutar a música. Eu, puta, fiquei feliz pra caramba. Ficou mais para o trânsito. Aí, puta, eu queria escutar de novo. Eu queria ficar mais tempo no trânsito só para escutar. Podia ficar mais 13 horas no trânsito que não tinha problema. Não tinha problema. Escutar assim vale a pena. E vocês, meninos? Eu lembro que minha mãe que me falou assim, filho, está tocando. Eu falei, não está. Ela está tocando. Está bom. Ela mandou para mim o link na rádio. Eu vi, nossa, está tocando. Eu falei, é mesmo. Está tocando. Aí foi isso aí. Foi tipo, meu... É o que eles falaram. Foi tipo um sonho para a gente, né, meu? Foi tipo um sonho realizado, total. E a rádio? A música de vocês está tocando no programa HC no ar, na rádio 107 HC, para toda a área de Araraquara. Pegar para o cara, mano. Não está me dando atenção também. Acho que estou. Estou. Quem está ganhando? Quem é quem, Ailic? Eu não sei. Está uma vada aqui nele. Está uma vada, está 2x1. Mas é porque eu comecei já com um a zero para ele. O Pedro estava perdendo ele já. Como assim? Não está entendendo, gente. 1x0, está 2x1. Cada um fez um gol, então. Começou jogando o Pedro e o Lucas. Aí o Pedro tomou um gol. E aí eu consegui fazer dois aqui em cima dele. Quem que é mais viciado de vocês em videogame? Que joga direto, assim? Lucas. Ele passa a madrugada inteira jogando no videogame. E mesmo assim, você não é o melhor de todos. Ah, meu negócio não é muito FIFA, né? Eu gosto mais de jogo de tiro, assim. Ó, tomar outro gol. Ou do Violin. Ah, mãe, não. E jogo de dança? Vocês não jogam? Nunca tenho. Verdade. Eu acho justo, já que vocês gravaram um clipe com uma bailarina, tinha que ser. E bater o pezinho era muito bom. Desde molequinho, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já praticava isso. E me especializei. Você é profissional, né? Ainda não. Não peguei ainda o meu certificado. Preciso pegar, buscar ele. Providencia para você agora, viu, gente? Por favor. O que mais? E quanto tempo falta para... Gente, 56 minutos? Segundo tempo já, né, Diego? Dá uma comentada no jogo, Arnaldo. Comem. Quem vai comentar o jogo? Eu também não vou. É, é verdade. Já que você é o melhor de todos, você tem que comentar o jogo. Só vira um pouquinho para cá. Me dá um pouquinho de atenção. Obrigada. Ah, então, o Diego está tomando... Ah, não. O Diego está ganhando, né? É que o Lucas está deixando. O Diego é o pior de todos, cara. Ó. O Messi, vai. Vai, Ronaldo. Mas eu precisava jogar também. Aí vocês iam ver o que é jogar mal. Agora vai chutar. Bateu. Meninos, o cenário do pop rock aqui no Brasil está um pouco parado. Qual o que vocês acham que é o diferencial de vocês? Acho que a gente não muda o nosso estilo. A gente gosta de rock e não quer fazer citanejo, não quer fazer rap. O nosso... A gente é diferente, né, Diego? É isso que você falou? É, né? É, porque hoje em dia todo mundo está indo para outros lados e a gente faz o que a gente gosta, não é? Tipo, as bandas faziam outras participações com rap. E a gente não, sempre tem o mesmo foco com rock mesmo. Sempre, meu, honrando rock and roll mesmo, sempre. Vocês só ouvem rock ou vocês gostam de outros tipos de música também? Não. Sim, sempre vamos escutar de tudo. Eu, por exemplo, escuto de tudo, de tudo mesmo. Sem preconceito nada com música. Eu escuto qualquer coisa. Mas eles já escutam mais rock. O Maya gosta de rock pesado, o Bidran também gosta muito. Ele pode até falar umas influências para vocês. Conta para mim, então. Eu e ele, a gente cresceu escutando rock, tipo, meu... E CDC, Led Zeppelin, Black Sabbath, tudo, assim... Influência que nossos pais passaram para a gente, né? E ele, guitarrista, então, putz... Slash, Zach Wild, todos esses guitarristas aí que... Da cena lá fora, fortes, ele tem de influência, né? Essas influências aí, tudo que ele falou... É, a gente também, hoje em dia, a gente escuta de tudo, assim, de... Até, sei lá... É, sei lá, rap... Mas eu e o Lucas é mais rock. A gente até que gosta de algumas músicas, assim, do outro estilo, mas... O negócio é rock mesmo. Também tem esse negócio, meu, você tem que... Mesmo que você não goste, você tem que estar sabendo o que está acontecendo na cena, né? Tipo, o que está, putz, tomei gol. Isso é um problema, não é tudo bem. Eu vou virar, você me aguarde. Então, você tem que saber o que está acontecendo, tipo... Você tem que estar sempre antenado, tipo... Quais são as tendências musicais do ano, da época que você está vivendo. Mas a gente gosta mesmo de rock. Você também gosta de rock ou você gosta de outro tipo de música? Gosto pouco de tudo, mas o que eu mais escuto mesmo é rock. Então é isso, obrigada, meninos. Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais... É só procurar Honra Rock. Tudo que a gente tem é Honra Rock. O site é honrarrock.com.br, Twitter, Honra Rock. Tudo é... Só entrar lá. Honra Rock. Honra Rock. Facebook, Honra Rock. Twitter, Honra Rock. YouTube, Honra Rock também. Site, Honra Rock. Instagram, Honra Rock também. Acho que deu para decorar, né? Então é isso, bora para o próximo quadro Game Show aqui na TV Blog HC Noir. Para quem quiser ver essas e outras matérias, acesse o nosso site www.hcnoir.com. Segue a gente no Twitter, arroba HC Noir. Curte a gente no Facebook, facebook.com.br HC Noir. HC Noir, a primeira porta do Jovem Talento. Valeu! Uhul! Estou há mais de um mês À espera de uma chance Quem sabe eu vou ter O final que eu esperava E hoje eu sei Tudo pode ser O final que eu espero